E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a aula 5 do curso Shell GNU. Hoje nós vamos finalmente ver o que acontece depois que a gente digita um comando e tecla Enter. Como você pode ver, hoje eu não estou usando aquele meu projetor de slides da linha de comando, o slideshell, porque faz muito mais sentido a gente se concentrar no mão na massa, nas coisas que acontecem no terminal. Para ver como esses conceitos e mecanismos se comportam na prática. O astro principal da aula de hoje é o processamento dos comandos, o que o Shell faz com os comandos que nós digitamos. Esse processamento acontece em várias etapas, que aqui nós vamos resumir em 5 etapas para efeitos didáticos apenas. Mas, ao longo dessas etapas, nós vamos acabar tomando contato com conceitos e mecanismos que serão abordados por nós nessa aula e nas próximas aulas. Por exemplo, na próxima aula, aula 6, nós vamos falar de comandos simples e compostos. Nas aulas 7 e 8, nós vamos falar das expansões do Shell. Já na aula 9, nós vamos falar de um dos mecanismos mais importantes para a implementação da filosofia Unix. Principalmente, aquele conceito de modularidade. E nós estamos falando dos redirecionamentos. E, finalmente, lá na aula 10, para fechar esse conjunto, onde nós vamos entender o processamento, o tratamento, o fluxo de dados envolvidos na execução de comandos, nós vamos falar dos pipes na aula 10. Antes da gente começar, eu só queria pedir desculpas a vocês por um eventual ruído de fundo, porque hoje está impossível gravar essa aula sem o ventilador ligado. O calor aqui está absurdo e eu tenho tido problemas, inclusive, para fazer as gravações por causa do calor e também por causa dos temporais que estão acontecendo todos os dias nessa época do ano. Eles me atrapalham bastante, aqui eles fazem muito barulho quando a água bate no meu telhado e, infelizmente, isso está me atrasando bastante. Aliás, não é dessa semana. Já a aula 4 sofreu atrasos em função disso também. Ok? Então, eu peço desculpas, mas o importante é que as nossas aulas estão saindo e nós temos os nossos encontros às quartas-feiras para tirar dúvidas. Então, chega de papo e vamos direto ao assunto da aula, que são as etapas de processamento de comandos. Quando a gente digita um comando e tecla Enter, deste momento, até o Shell efetivamente executar o comando que foi dado, ele vai realizar vários procedimentos. E esses procedimentos serão executados em uma ordem pré-definida. E é isso que eu estou chamando de etapas de processamento. Ok? Não são apenas cinco etapas. Mas a gente pode agrupar as coisas que acontecem no processamento em cinco etapas e uma acontecendo após a outra. A primeira coisa que o Shell faz com a sequência de caracteres que nós mandamos para ele através do Enter é quebrar, decompor esta sequência em elementos, em componentes que façam algum sentido para ele nas etapas posteriores de processamento. Esses componentes, eles são chamados de tokens. Um token é um componente léxico, é um conjunto de caracteres que, para uma linguagem, ou, no nosso caso, para o Shell, faz algum sentido. No Shell, os componentes mais fundamentais são as palavras e os operadores. Essas palavras vão ter vários sentidos. E os operadores, eles vão ter funções diferentes, dependendo do contexto que aparecem. Mas existe um operador em especial, que é o espaço, que é um operador de controle, que vai ser responsável pela separação de palavras. Aliás, é muito interessante, porque todo operador, de uma certa forma, ele é responsável pela separação de palavras numa linha de comando. Porém, esses operadores podem fazer outras coisas, mas o espaço só serve para separar palavras. Na segunda etapa, já de posse das palavras e dos operadores, o Shell vai analisar todos esses componentes e formar com eles os comandos simples ou comandos compostos. Antecipando um pouco o assunto da próxima aula, um comando simples é aquele composto basicamente por um comando interno do Shell, por uma função ou pela chamada de um executável e seus parâmetros, seus argumentos. Já os comandos compostos podem ser grupos de comandos simples e até algumas estruturas de controle de fluxo que o Shell oferece para a gente na forma de comandos internos também. Na terceira etapa, acontecem as expansões do Shell. E as expansões, como nós vimos até nas últimas aulas, são um processo pelo qual o Shell pega um nome que tenha algum significado e troca pelo valor, pelo significado desse nome. Ou então, algumas outras operações que o Shell faça e que envolvam a troca daquilo que a gente digita por outra coisa que será resultado de um processamento do Shell. Na quarta etapa, acontecem os redirecionamentos. Nós já brincamos com redirecionamentos aqui, quando mandamos mensagem de um terminal para outro. Lembra disso? Nós utilizamos um redirecionamento que era o redirecionamento da saída de um comando para um arquivo. E finalmente, na última etapa do processamento da linha de comando que foi enviada para o Shell, acontece de fato a execução do comando. Opcionalmente, pode acontecer a coleta de um estado de saída. Na verdade, na maior parte das vezes, vai acontecer a coleta de um estado de saída, que pode ser o estado de saída de sucesso ou de erro. E nós vamos ver nesta aula como isso pode ser utilizado até para criar alguma lógica na construção de comandos na linha de comando do Shell e nos scripts. Sabendo então a ordem dos eventos ao longo do processamento dos nossos comandos, nós vamos ver como isso funciona na prática. Nós construímos os comandos digitando carácter por carácter de uma sentença que irá conter, eventualmente, comandos internos ou então a invocação de executáveis e seus argumentos. Pode ser que o comando seja um comando mais complexo e eu tenha na mesma linha, na mesma sequência de caracteres, vários comandos. Mas, de uma forma geral, é isso que nós fazemos. Nós digitamos sequências de caracteres que serão interpretadas pelo Shell. E o Shell vai fazer a interpretação dessa sequência de caracteres também analisando o que ele receber carácter por carácter. Então, por exemplo, se eu digitar LS, na linha de comando, isso é um comando, independente do fato de LS ser um executável ou ser um comando interno do Shell. Porque nós estamos falando aqui da sequência de caracteres que será enviada para o Shell processar. Por acaso, essa sequência de caracteres corresponde ao nome de um executável, mas o que nós escrevemos aqui no terminal ou nos nossos scripts sempre será um comando. Outro comando que nós podemos digitar para efeito de entender como a coisa funciona é o comando ECO. O ECO, diferente do LS, é um comando interno do Shell. Para diferenciar, a gente até pode chamar de um built-in. E o ECO tem o propósito de exibir no terminal as sequências de caracteres que eu passar para ele como argumentos. Por exemplo, olá, vírgula, pessoal, exclamação. Essa sequência de caracteres que vai do ECO até a exclamação, para a gente faz todo sentido. Nós estamos escrevendo um comando, então nós temos que saber o que estamos digitando. E nós estamos utilizando um comando ECO para exibir a mensagem olá pessoal. Teclando ENTER, nós temos o resultado desse processamento. E como o Shell fez para processar este comando? Para começar, ele foi percorrendo carácter por carácter, da mesma forma que nós digitamos carácter por carácter, até encontrar um operador de controle que delimitasse uma sequência de caracteres e definisse que ela é uma palavra. Então, ao encontrar o espaço, enquanto percorria os caracteres do nosso comando, o Shell definiu, opa, aqui eu tenho uma palavra. E aí, ele armazenou essa palavra e partiu para buscar outras palavras. Então, ele encontrou os caracteres O, L, A, vírgula e outro espaço. Encontrando esse outro espaço, O, L, A, passou a ser uma segunda palavra. E ele continuou esse processo de percorrer os caracteres até encontrar o final da linha. Então, perceba que o Shell encontrou uma palavra, duas palavras, três palavras. Na primeira etapa, ainda não importa o que essas palavras significam, porque o Shell só quer localizar as palavras e os operadores. No processo de encontrar palavras e operadores, o Shell vai seguir as chamadas regras de citação. As regras de citação servem para diferenciar caracteres que possuam algum significado para o Shell daqueles caracteres que coincidem com esses caracteres que possuem algum significado, mas que, no contexto do nosso comando, devem ter um significado literal. Ou seja, devem ser apenas caracteres. Então, faz muita diferença eu escrever, por exemplo, o que nós vimos, eco, olá, pessoal, da forma que foi escrita aqui em cima, e escrever, por exemplo, eco, olá, pessoal, entre aspas simples. Aliás, citação em inglês é coaching, e coaches, de onde vem a palavra coaching, traduz-se como aspas. Por isso que essas regras de citação também são conhecidas como regras das aspas. Não é exatamente uma tradução errada. É porque as aspas e o escape de caracteres são os mecanismos mais utilizados para você citar caracteres, para você tornar caracteres literais, para você remover o significado especial de caracteres. Então, repare que, enquanto aqui eu tinha dois operadores de controle, dois espaços com o significado especial para o Shell, aqui eu tenho um espaço com significado especial, mas este outro espaço já não possui significado nenhum. Ele é apenas um carácter. Eu posso citar caracteres individualmente ou em grupo. Aqui eu estou usando as aspas simples para citar caracteres em um grupo de caracteres. Todos os caracteres que estiverem entre as aspas simples serão tratados como caracteres literais. Se eu quiser citar apenas um carácter por vez, eu posso utilizar a barra invertida. Então, em vez das aspas aqui, eu poderia ter o mesmo efeito escapando, que é como a gente chama, o carácter espaço. E eu faço isso com a barra invertida. Eu estou citando o carácter que vier depois da barra invertida. A barra invertida é um exemplo de um carácter que possui significado especial para o Shell. E o significado especial da barra invertida é justamente tornar o carácter que vier depois dele uma citação literal. E aqui, a palavra citação, também é interessante você notar que tem o mesmo sentido lá da redação. Quando você cita outra pessoa, você cita o trecho de outra pessoa. Aquilo não é seu. Aquilo não é para ser interpretado como algo que você escreveu. Esse é o sentido da citação. E no Shell, o sentido é o mesmo. Aqui, não é para tratar o carácter ou o conjunto de caracteres conforme o sentido que ele tem para o Shell. Executando esse exemplo, reparem que é a mesma coisa. Aliás, eu poderia até fazer assim. Voltando ao exemplo das aspas simples, eu posso colocar vários espaços. E muita gente fala que utiliza aspas para preservar os espaços. Não é que é para preservar os espaços. As aspas, elas servem para remover o significado especial. Enquanto aqui, o espaço, ele é um operador, aqui ele é um carácter como outro qualquer. Então, é para tratar literalmente todo esse conjunto de caracteres. Desta forma, eu coloquei aqui um, dois, três, quatro espaços. E esses quatro espaços são caracteres que fazem parte da palavra que será processada. Teclando ENTER, eu tenho os espaços novamente exibidos aqui nesse resultado, nessa saída. Eu poderia fazer a mesma coisa em vez da citação com aspas simples, escapando individualmente cada um desses espaços. E eu teria o mesmo resultado. Agora, essa confusão tem uma origem. Repara no seguinte. Eu vou repetir o primeiro comando sem as aspas. Sem também quatro espaços aqui. Apenas com um espaço. Quando eu teclo ENTER aqui, o Shell localizou três palavras. ECO, OLÁ e PESSOAL. A primeira palavra, ECO, ela será processada e identificada como o comando, de fato, que está na nossa linha de comando. É o comando interno ECO. Todo o restante vai ser interpretado como argumento. Ou seja, cada uma das outras palavras será um argumento do ECO. Então, eu tenho uma palavra aqui que é o primeiro argumento que o ECO está recebendo. A palavra OLÁ, vírgula. Depois, eu tenho outra palavra, que é a palavra PESSOAL, EXCLAMAÇÃO, que é o segundo argumento do comando ECO. O comando ECO vai pegar esses argumentos e vai providenciar a exibição deles na saída. Só que, para exibir cada um dos argumentos separadamente, o ECO é quem vai incluir entre eles um espaço de separação. Esse espaço que aparece aqui foi gerado pelo ECO, não pela nossa linha de comando. Esse espaço, ele é um separador dos argumentos que ele recebe. E ele sempre vai exibir esse espaço entre argumentos. Da mesma forma que, por padrão, o ECO, ele inclui outro carácter no final da sequência que ele exibe. É o carácter de quebra de linha. Então, por padrão, eu tenho aqui as sequências de caracteres que correspondem aos argumentos que o ECO recebeu, mais um carácter invisível, que é a quebra de linha. E é por isso que o prompt aparece aqui embaixo, porque sem essa quebra de linha, ele ficaria grudado aqui logo depois de pessoal exclamação. Tá certo? Bom, então, essa é a confusão. Deixa eu limpar o terminal, porque eu vou repetir esse comando, incluindo aqueles espaços todos que nós vimos, mas sem as citações. No caso, o que nós temos do ponto de vista do Shell, assim que receber essa sequência de caracteres, é caracteres, um separador, opa, é uma palavra. Outros caracteres, separador, opa, é outra palavra. E essa palavra vai ser tratada como um argumento do ECO, correto? Aí ele continua, encontrou outro operador, mas não tinha palavra nenhuma, ele não registrou nada. De novo, outro operador, não tinha palavra nenhuma para registrar, não registrou nada. E assim por diante, até que ele de fato encontra algo que pode ser utilizado, pode ser identificado como uma palavra. Então, quando eu teclo Enter, o que o ECO vai ver como argumento para ele, são as palavras Olá e Pessoal apenas, não os caracteres que estão aqui no meio, porque eles não são caracteres, eles são operadores do Shell. São operadores de controle. Teclando Enter, o resultado é exatamente o que nós vimos. Olá, com o primeiro argumento, o espaço que o ECO utiliza para colar os argumentos que ele está exibindo, e o último argumento que ele recebeu, pessoal, e em seguida, a quebra de linha, que é o comportamento padrão do ECO. Agora, com a citação, vamos fazer aqui de novo, e vamos colocar as aspas, com a citação, o ECO, ele recebeu apenas uma palavra como argumento. Repara, percorrendo caracteres, operador, uma palavra definida. Aí vem percorrendo caracteres, e não encontra operador, porque esses espaços são caracteres também, eles estão citados. E aí, fechou o comando, e eu não tenho outras palavras. Nesse caso, teclando Enter, o ECO fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. Ele exibiu um único argumento, e este um único argumento corresponde à única palavra encontrada pelo Shell após o próprio comando. repara também que tem outra coisa acontecendo aqui que eu não mencionei ainda. Quando esta palavra aqui toda foi citada, quando toda esta sequência de caracteres foi citada, o que o Shell registrou como palavra foi o conteúdo entre a citação, entre as aspas. As aspas em si só serviram para delimitar o conjunto de caracteres que seria tratado literalmente. A mesma coisa aconteceria se eu fizesse essa citação escapando individualmente os caracteres. Repara que a minha barra invertida também não aparece no resultado final. Isso, inclusive, faz parte de uma das expansões do Shell, que é a regra das citações, que é quando o Shell suprime da exibição da palavra todas as aspas, todas as barras invertidas e outros símbolos que também são utilizados para escapar caracteres ou escapar conjuntos de caracteres. Bom, mas as aspas e as barras invertidas não são as únicas formas de citar caracteres. nós temos também as aspas duplas e elas são muito parecidas com as aspas simples. Na verdade, você pode até pensar nas aspas duplas da mesma forma que pensaria nas aspas simples. Todos os caracteres entre as aspas duplas também terão o seu significado literal ou, de outra forma, não terão significado especial para o Shell. Só que as aspas duplas abrem exceção para dois caracteres em princípio. Como assim? Vamos colocar aqui, Eco. Vamos utilizar uma expansão que nós vimos na última aula, e na penúltima também, que é a expansão do PID da seção corrente do Shell. Lembra? O nome da variável especial é cifrão. Colocando o cifrão na frente desse cifrão, este cifrão aqui vai indicar para o Shell que este nome precisa ser expandido. E o que será expandido? O número do PID da seção atual, da seção corrente do Shell. Eu vou teclar Enter para você ver o resultado e está ali o PID do Shell corrente. Mas, repara que o cifrão aqui na frente ele tem um significado especial, correto? Se eu colocar isso entre aspas simples, todo esse conjunto de caracteres, esses dois caracteres, serão tratados literalmente. Eles não terão significado especial para o Shell. E por isso, quando eu teclo Enter e o comando é processado, o eco vai exibir para mim o argumento que ele recebeu que são dois caracteres cifrão. Eu poderia fazer a mesma coisa escapando este primeiro cifrão e aí eu teria o mesmo resultado que eu tive usando as aspas porque este cifrão perdeu seu significado especial e passou a ser um carácter cifrão normal. Ele foi citado. Se eu fizer isso com os dois, também dará a mesma porque a barra invertida aqui nesta situação ela vai tentar escapar o carácter seguinte seja ele qual for. Ok? Mas deixa eu limpar o terminal porque eu quero mostrar uma outra situação. Se em vez das aspas simples ou da barra invertida eu utilizar aspas duplas o que acontece é basicamente a mesma coisa. Porém, veja lá, o PID foi expandido porque este cifrão teve o seu significado especial preservado e isso é interessante porque nós podemos utilizar as expansões desse tipo que são chamadas de expansões de parâmetros e outras expansões também para criar saídas dinâmicas de texto para criar strings dinamicamente. Então, é interessante ter uma forma de preservar o significado especial do carácter utilizado para isso. Neste caso, eu poderia escapar este cifrão. Correto? E desta forma, eu manteria o seu significado literal ou melhor, eu removeria o significado dele para o shell e assim eu teria como antes deixa eu fazer aqui novamente com as aspas simples dois caracteres literais cifrão. Agora, se eu utilizar a barra invertida no segundo cifrão que não tem o significado especial, eu tenho a mesma situação, eu tenho o mesmo resultado. O cifrão, ele em tese, ele já tem o significado especial e portanto eu posso escapar, eu posso utilizar o carácter de escape para escapar o seu significado, para remover o seu significado especial. Lembra, no primeiro momento, na primeira etapa de processamento, o shell ainda está percorrendo caracteres e seguindo as regras de citação para definir o que é um carácter literal ou não. Mas, se eu tivesse aqui meu PID é cifrão cifrão desse jeito, repara, eu tive aqui o que eu falei para você, eu tive uma string gerada, string é uma sequência de caracteres, tá? Eu tive uma string gerada dinamicamente no meu shell, pelo meu shell, tá certo? Então, isso aqui é muito legal, é muito interessante. Mas, se eu tentar escapar aqui esse cifrão, beleza, eu não tive uma expansão e esse cifrão sozinho ele não significa nada, ele é apenas um carácter, tá certo? E se eu tentar escapar a letra P de PID? Repara que a letra P ela não tem um significado especial para o shell e também ela não é uma das exceções aqui das aspas duplas. Portanto, aqui a minha barra invertida ela também foi tratada literalmente diferente desta segunda barra invertida que antecede um cifrão. Então, eu coloco nas apostilas, no livro, enfim, que nós temos quatro exceções dentro das aspas. As exceções são a barra invertida, o acento grave, o cifrão e a exclamação. A exclamação é só se uma determinada opção de expandir o histórico de execução do seu terminal estiver habilitada. Mas, de fato, os dois únicos caracteres que são, que possuem um significado especial que são permitidos, que são mantidos dentro das aspas duplas são o cifrão e o acento grave. Porque os dois correspondem a caracteres utilizados em processos de expansão. Uma coisa que só vai ser feita lá na terceira etapa. E é só na terceira etapa que esses caracteres que precisam chegar até lá para poder acontecer uma expansão ou não vão ser verificados. Olha, essa expansão é uma expansão válida, não é, mas isso só vai acontecer na terceira etapa de processamento. Então, eles precisam chegar até lá. Já aqui, antes da letra P, antes do caractere P, que não possui significado especial nenhum, inclusive dentro das aspas, duplas, vai remover o significado especial também da barra invertida. A barra invertida vai ser tratada literalmente. Ela só vai ter a função de escapar um caractere se vier depois dela um cifrão ou um acento grave. No caso da exclamação, deixa eu limpar aqui só pela curiosidade de vocês, vou fazer assim, eco, exclamação, eco. olha só, a exclamação ela serviu para repetir o último comando. Então, o último comando foi eco, meu piad, tal, tal, eco, meu piad. Esses são os comandos que utilizaram o eco, que foi o termo buscado, que foi o padrão buscado por mim no histórico. Essa é a expansão do histórico. Ok? isso atrapalha um pouco. Então, eu poderia aqui, cadê esse último exemplo? Ah, ele inclusive não fica registrado. Quando a gente faz o acesso ao histórico, o comando que contém o histórico, ele não fica registrado daqui no histórico. Porque ele é uma repetição, então ele não entra novamente aqui na lista de comandos dados no terminal. Mas eu posso fazer aqui o outro exemplo, tirando aqui essas barrinhas e colocando a exclamação aqui na frente. Repare que ele está entre aspas, né? E entre aspas uma exclamação teoricamente seria citada, teria o seu significado literal. Mas ele vai tentar expandir o histórico mesmo assim, tá? Então, ele vai dizer que o padrão meu não foi encontrado na lista de eventos ocorridos na sessão do Shell. Então, eu poderia, olha que não fica nem registrado, tá vendo? Como eu falei. Então, eu poderia escapar essa exclamação também. Mas repare que duas coisas acontecem. A exclamação por padrão também não é um carácter com significado especial para o Shell por padrão. Isso é uma opção. Então, por padrão também, a barra invertida ela vai sim remover o significado especial da exclamação, mas ela mesma vai continuar aparecendo, né? É uma situação bem interessante. Foi assim que foi implementado. Já se acontecer em outros pontos aqui, eu vou colocar a exclamação por exemplo aqui, ó. Não precisei escapar. Ah, eu vou juntar aqui, porque pode ser a falta de um padrão. É, e é exatamente isso. Então, aqui, como ele está antecedendo um conjunto de caracteres, ele vai tentar buscar um evento. Tá certo? Então, aqui também, deixa eu juntar porque ele não registrou esse último, aqui também eu poderia escapar, mas repara que a barra invertida continua aparecendo. Para escapar de fato situações onde eu tenha exclamação dessa forma, eu utilizaria não as aspas duplas, mas as aspas simples que tiram um significado especial de todo mundo e como você vai ver aqui, inclusive da barra invertida. Então, dentro de aspas simples, a barra invertida não tem significado nenhum. E eu vou limpar aqui porque, para dizer que é por isso que eu não poderia fazer esse tipo de coisa. Repara que eu estou tentando escapar essa aspa simples aqui para poder colocar como se fosse um apóstrofo antes da sequência PID. Mas, para o Shell, como a barra invertida não possui significado, ele vai encontrar essa aspa que normalmente vai continuar tentando processar as palavras, vai encontrar outra aspa simples e não vai encontrar o fechamento e, portanto, vai cair nessa situação. Aliás, eu estou eco-eco aqui, mas, enfim, não importa isso, mas, vai cair nessa situação que é quando eu entro no prompt para completar o comando. Ou seja, para o Shell, este meu comando está incompleto. Deixa eu dar um CTRL-C. Existe uma forma da gente colocar uma aspa ali? Sim, existe. Eu teria que fechar essa palavra, eu escapei essa aspa aqui, que não está entre aspas, e eu colocaria essa aspa aqui, e aí eu teria o resultado esperado. Por quê? Agora sim, essa aspa aqui é fechada por essa. Aqui eu tenho um carácter literal, aspas, e essa sequência não está entre aspas, porque o próximo par de aspas começa aqui e termina aqui. Agora eu tenho um comando fechado. é uma situação bastante complicada, e se você precisar de aspas simples dentro de aspas simples, não é nem a melhor forma de ser feito, ok? Isso em comando. E qual seria a melhor forma de fazer isso? Ora, usa aspas duplas. E o pessoal sempre fica naquela confusão, mas eu uso aspas simples ou duplas? A resposta é simples, entenda como as aspas funcionam e quais são as limitações delas e tome sua decisão. veja, entre aspas duplas, tudo é literal. E por isso que é um engano muito grande falar, ah, porque eu vou usar aspas duplas para que as expansões aconteçam. Claro, você vai usar, mas você tem que pensar nas aspas duplas como uma citação, como outra qualquer. Eu só tenho duas exceções, que são os caracteres que possuem o significado de expansão para o Shell, mas, de uma forma geral, ela funciona exatamente como as aspas simples. E é assim que tem que estar na sua cabeça. Essa é a finalidade da citação. E veja lá, eu tive o resultado que eu queria. Então, sabendo utilizar as aspas, você mesmo pode decidir. Ok? Ah, mas eu não queria a expansão. Legal, chega aqui e escapa. Mesmo resultado. Agora, como foi que a gente definiu citação? Uma citação é quando você pega um conjunto de caracteres e trata esse conjunto de caracteres dentro do contexto original dele. Por exemplo, aqui com as aspas e o caractere de escape, a barra invertida, nós temos o contexto original de um caractere, que é um caractere normal. É uma letrinha, é um número, correto? é um símbolo e não algo que tenha um significado para o shell. Existem alguns caracteres que são chamados de caracteres de controle ANSI-C. Deixa eu escrever para vocês aqui, ANSI-C. Esse conjunto de caracteres são chamados de caracteres de controle porque lá no tempo dos teletipos eles eram utilizados até para controlar a impressão de caracteres fossem numa impressora ou até na impressora acoplada a um teclado que a gente chamou de teletipo, não é? É como se fosse uma máquina de escrever automática, né? Então, esses caracteres eram os caracteres utilizados para, por exemplo, girar o tambor da máquina ou da impressora ou para fazer o carro voltar um caractere ou avançar um caractere dar uma tabulação e coisas desse tipo. Então, esses são os caracteres de controle ANSI-C. Se eu quiser que esses caracteres de controle sejam tratados no seu sentido original, eu faço uma citação. Existe uma citação no Shell para isso. E nós vamos limpar aqui o terminal, tá? Nós vamos limpar o terminal para mostrar como que a gente cita os caracteres ANSI-C, as sequências de caracteres ANSI-C. E todas elas são precedidas por uma barra invertida, por isso que também são chamadas de caracteres de escape ou sequências de escape ANSI-C. Eles têm vários nomes, tá certo? Para citar uma sequência de caracteres ANSI-C, a gente utiliza as aspas simples, só que antes delas, a gente coloca um cifrão. Então, eu poderia escrever, por exemplo, echo banana, aí eu vou colocar aqui um dos caracteres, que é para voltar um caractere na linha, que é o barra B, vou colocar dois desses caracteres e vou escrever lidade. Então, na hora de executar este comando com o echo, o sentido original de barra B, barra B, será preservado, porque é isso que faz uma regra de citação. E aí, o resultado que eu espero que aconteça é os caracteres foram lidos, foram passados como argumentos para o echo e na hora de fazer essa exibição, o cursor vai voltar dois caracteres, duas posições e vai escrever o restante da minha linha de caracteres, da minha sequência de caracteres. E vamos ver como isso funciona? Olha lá, foi exatamente o que aconteceu. Eu passei para o echo os caracteres barra B e barra B literalmente, e literalmente eles são caracteres ANSI C, neste caso com esse cifrão aqui na frente das aspas simples. Ok? Isso também pode ser usado para, com outros caracteres, ANSI C, como por exemplo o barra N que todo mundo já deve ter visto por aí, que são os caracteres de quebra de linha. E olha aqui, banana, lidade, agora estão em linhas separadas. E repara num detalhe, aqui eu não estou utilizando aspas simples e duplas nem nada nesse nosso exemplo, mas se eu colocar um espaço aqui, para o shell na hora de separar as palavras, repara que aqui, esse espaço, ele é um operador de controle, ele vai separar as palavras. Separando as palavras, eu vou ter uma palavra e outra palavra passadas como argumentos do comando eco. Então, o eco, ao executar este comando, ele vai incluir o carácter de cola dele, o carácter de união dos argumentos na hora da exibição. E repara que eu tenho aqui o espaço, esse carácter incluído pelo eco para separar os argumentos que ele recebeu. Está certo? Por isso que esse espaço vai aparecer aqui. Mas essa não é a única forma de utilização da citação de caracteres ANSI-C. Na verdade, eu só coloquei desse jeito aqui, para que você visse como funcionam esses caracteres. porque o uso normalmente é feito colocando os caracteres ANSI-C junto com outros caracteres na formação de uma string que contenha caracteres ANSI-C. Então, eu poderia escrever dessa forma. Eu não preciso ter apenas caracteres ANSI-C dentro desta citação. Fazendo desse jeito, banana barra n lidade, eu tenho o mesmo resultado aqui de cima. É a mesma coisa. O que não for ANSI-C vai ser tratado como caractere, inclusive espaços. Veja bem, aqui, nesse outro caso, eu vou colocar um espaço e esse espaço, aqui, neste caso, já é parte da palavra. Porque, independente do fato de ser uma citação ANSI-C, aqui, continua sendo apenas uma palavra. ok? É isso que faz uma citação, ele substitui o valor, o significado que o caractere tem para o shell para um significado literal. Então, aqui, nós continuamos tendo o significado literal do espaço. Ele não é um operador. Muito bem, eu vou limpar e vou fazer um comentário aqui rápido. Aliás, são dois comentários. uns sobre comentários e outros sobre a importância da gente conhecer as regras de citação. Não é raro a gente precisar passar para um determinado script, para um determinado programa, para um determinado comando, uma sequência de caracteres que contenha várias palavras. Essas várias palavras podem ser tratadas como uma única palavra para que seja um único argumento desse nosso script, desse nosso programa ou desse nosso comando. E as aspas, ou melhor, as regras de citação, terão influência direta nessa construção de parâmetros, de argumentos que serão passados para um comando. Então, é importantíssimo, não só para a gente saber como o shell vai processar o nosso comando, mas também na hora de construir comandos de forma correta. já sobre os comentários, vocês devem ter até observado que eu utilizei vários aqui nesse outro terminal, olha, para apresentar o conteúdo da aula de hoje. Repara que eu tenho várias cerquilhas seguidas de textos, ok? E nada disso será executado. A gente não costuma pensar dessa forma, mas a cerquilha também é uma citação. como assim uma citação? Ela remove o significado especial de todos os caracteres que vêm depois dela. Só que ela faz mais uma coisa, ela também vai dizer para o shell que aquela sequência, ela, além de ser literal, ela não é para ser executada. Então, voltando lá para o nosso terminal das experiências, repara que eu faço assim, eco, olá, pessoal. Beleza, eu tenho aqui três palavras, o comando e seus dois argumentos. Mas se eu colocar uma cerquilha aqui, esta palavra, além de ser considerada literal, de ser tratada literalmente, ela não vai entrar na lista de argumentos. Tudo que vier depois da cerquilha, inclusive a própria cerquilha, será ignorado. Então, está lá, eu tenho apenas olá como resultado, como argumento do comando eco. Eu até brinco que o comentário é a citação máxima, é a restrição máxima. Além dos caracteres perderem completamente o seu significado especial, eles não são exibidos e, de certa forma, é como se essa citação fosse uma citação do usuário. É o pensamento do usuário sendo citado. como é um pensamento, ele nem é mostrado aqui, ele nem é considerado na execução do comando. Então, é uma citação do utilizador. Beleza. Agora sim, a gente já pode seguir adiante para falar de outra coisa, deixa eu limpar, que acontece ainda na primeira etapa de processamento de uma linha de comando, que é a expansão dos apelidos. Bom, apelidos são nomes aos quais a gente atribui um comando. Pode ser apenas o nome de um comando, pode ser o comando e seus argumentos, ou até vários comandos. De qualquer forma, seja como for, o apelido ele é criado com o comando interno. Eles, seguido do nome que você quer dar ao seu apelido, neste caso vai ser nome mesmo, um operador de atribuição que é o igual e o comando que você quer associar a esse nome. No caso eu vou colocar aqui eco eu sou um apelido. Correto? Um detalhe sobre esse operador como vocês já devem estar imaginando, sendo o operador ele separa palavras também para o shell. E esse é um dos casos que eu falei para vocês que nós temos um operador que além de fazer uma separação de palavras ele tem um significado também. Ele vai ter um papel diferente por exemplo do operador. Espaço que apenas separa as palavras. Aqui não. Além de separar as palavras esse operador vai dizer para o shell que existe uma relação entre a palavra que está antes dele e a palavra que está depois. E essa relação é de atribuição. atribua a esta palavra anterior o conteúdo que vier após a palavra que vier após mim após o sinal de igual. Então é isso que esse operador está dizendo. Tanto que essas duas palavras nome e tudo que está aqui entre as aspas simples que é a outra palavra são chamados de operandos. Então eu tenho o operador e os operandos. um operando à esquerda e um operando à direita. Tá certo? Bom voltando aos apelidos teclando enter aqui eu estou criando um apelido chamado nome. Se eu fizer alias nome eu vejo o comando que foi utilizado ou o comando usável porque você poderia utilizar essa saída em outro comando por isso que é chamado de comando usável correspondente ao processo da criação do apelido nome. Aliás se eu quiser ver todos os apelidos que eu tenho neste momento à minha disposição aqui no meu computador no meu sistema basta eu escrever alias com a opção menos p e eu tenho uma listagem de vários comandos utilizados para criar apelidos eu vou limpar e vou repetir aqui só para a gente ter à disposição ótimo então esses comandos são utilizados para criar apelidos um apelido ele tem a duração ele tem a sua duração limitada à seção do shell atual se eu criei um apelido aqui agora eles nome igual a eco e sou o apelido assim que eu desligar esse terminal assim que eu fechar esse terminal ele não vai mais existir para que ele seja permanente este comando vai precisar ser executado novamente no início de uma nova sessão e isso é feito no caso do bash em um arquivo que fica na pasta pessoal do usuário chamada chamado aliás é .bashrc o conteúdo deste arquivo é executado automaticamente toda vez que você inicia uma sessão do bash e uma sessão interativa do bash vamos deixar mais claro uma sessão do terminal do bash então você tem dentro do arquivo bashrc vários comandos e você pode incluir este comando aqui eles igual a nome tal 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 porque quando o seu shell for iniciado você vai ter acesso a esses apelidos para destruir um apelido que aliás nós nem testamos o apelido que nós fizemos coitados já estamos pensando em destruir o apelido então vamos lá vamos testar o apelido nome digitando o nome eu tenho ali eco o eco eu sou o apelido é executado e eu tenho a mensagem exibida na saída do terminal os apelidos eles são expandidos são trocados pelos seus respectivos comandos logo na primeira etapa de processamento de uma linha de comando e isso precisa acontecer logo na primeira etapa porque os apelidos contém palavras que precisarão ser processadas nas etapas subsequentes do processamento de linha de comandos ok então eles não podem ficar para ser processados depois outras formas de você criar conjuntos de palavras que correspondem a comandos como por exemplo funções ou até mesmo uma variável que você crie contendo a string de um comando elas não são as formas vamos dizer assim padrão de você ter comandos para executar mas apenas os apelidos são expandidos no primeiro momento bom agora sim nós podemos falar em como destruir um apelido como remover um apelido então eu vou repetir aqui ó elias nome e eu tenho o meu apelido elias nome igual tal 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 que é a linha de comando que construiria que definiria este apelido para remover eu faço o comando anelhas e o nome do apelido agora fazendo elias nome está lá que elias nome não foi encontrado está certo muito bem na apostila dessa aula eu dou detalhes muito mais completos sobre o trabalho com apelidos com o comando elias e anelhas inclusive com bastante exemplos isso tomaria muito tempo aqui deste vídeo e ao mesmo tempo como fonte de consulta um texto é muito mais rápido então para completar este tópico sobre os apelidos eu sugiro que você leia a apostila se você está fazendo o curso enquanto ele está sendo publicado você já tem um link de acesso a apostila provavelmente você já está assistindo o vídeo lendo a apostila agora se você está assistindo a disponibilização deste vídeo posterior de forma gratuita para todos então você pode visitar o site vou colocar aqui o https dois pontos duas barras debxp.org porque com certeza lá no menu de cursos gratuitos você vai encontrar o curso shellgnu e aí você procura quinta aula e lá estará a apostila além do vídeo onde eu falo sobre os apelidos com mais detalhes ok então é isso eu vou limpar para a gente continuar aqui no próximo tópico como eu disse lá no comecinho deixa eu até mostrar de novo né nós teremos outras aulas as próximas seis cinco aulas serão sobre coisas que acontecem aqui no meio de campo desse processamento são conceitos e mecanismos muito importantes também que envolvem outros tópicos bastante extensos por isso eles estão separados desta aula tá neste momento o importante é que você saiba que há uma sequência de eventos que há uma série de processamentos sendo feitos desde o momento do enter até a execução do seu comando e que e ter uma noção do que eu estou falando e eu tenho tentado mostrar isso ao longo da aula agora os detalhes serão vistos da aula 6 até a aula 10 as cinco próximas aulas ok eles correspondem a tópicos próprios mas para encerrar este módulo esta aula de hoje eu vou aproveitar para falar de um ponto que vai ser utilizado inclusive nas próximas aulas que são os estados de saída depois que o seu comando é executado lá no finalzinho acontece geralmente acontece a coleta do estado de saída vamos voltar para o terminal esse estado de saída ele vai representar se o comando terminou com sucesso ou com erro quando um programa termina com sucesso o estado de saída vai ser o número inteiro zero vai ser o valor inteiro zero se for qualquer coisa diferente de zero que vá de entre um até 255 que é o valor máximo de saída do estado de saída isso aqui vai representar um erro ou seja o seu programa terminou com um erro então por exemplo eu vou executar aqui eco olá como eu sei o estado de saída eu não tive nenhuma mensagem de erro necessariamente nenhuma mensagem de acerto também como que eu sei o estado de saída o estado de saída ele é registrado pelo shell numa variável especial que é a variável interrogação isso para que eu saiba porque internamente existem outros mecanismos em jogo e o shell saberia se o programa terminou com sucesso ou não mas para a gente ter acesso a esse status a esse número a esse valor correspondente ao estado de saída de um programa de um comando aliás desculpem eu tenho a variável interrogação como que eu expando o valor de uma variável sim a mesma coisa de antes com o cifrãozinho na frente então se eu quero ver qual foi o estado de saída do último comando eu posso fazer um eco da expansão da variável interrogação eco cifrão interroga como a gente costuma falar e ela está zero ou seja o comando que eu dei anteriormente terminou com o estado de saída zero me desculpe porque neste momento começou uma obra de asfaltamento da avenida bem aqui na minha janela eu não sei se está passando para gravação mas para mim está insuportável esse barulho espero que não atrapalhe o nosso trabalho mas depois eu vejo se preciso ou não regravar esse trecho bom vamos simular aqui uma situação de erro vamos fazer por exemplo nome lembra que nós criamos um apelido chamado nome destruímos esse apelido está lá aqui está na cara que eu tive um erro porque eu tive uma mensagem de erro e não confundam mensagens de erro com estado de saída de erro mensagem de erro é algo que o programa vai decidir se vai mandar para o usuário ou não através de uma das três de um dos três fluxos de dados padrão que todo terminal tem que todo shell vai ter e os processos filhos do shell terão que são os descritores de arquivos zero um e dois zero é a entrada padrão um é a saída padrão que é como as mensagens são exibidas no terminal e dois que é o fluxo para onde são direcionadas as mensagens de erro por padrão as mensagens de erro elas também estão conectadas a saída padrão ou seja como elas estão conectadas a saída padrão além de haver uma mensagem de erro naquele descritor de arquivos dois essa mensagem será exibida no terminal se não houvesse essa conexão a mensagem poderia ser registrada e até passada para um outro dispositivo qualquer por exemplo para um arquivo mas como ela já está conectada por padrão a saída padrão nós vemos as mensagens no terminal bom mais sobre isso na aula sobre redirecionamentos que vai ser se eu não me engano a aula 9 por enquanto basta que a gente faça essa distinção a mensagem de erro não é a mesma coisa que estado de saída ok para ver o estado de saída desse último comando que foi nome eu faço um eco cifrão interroga e ali eu tenho um número 127 127 é diferente de zero se é diferente de zero significa que houve um erro na execução do último comando ok nós podemos inclusive brincar com estados de saída utilizando três comandos muito interessantes e são comandos internos do shell o comando true deixa eu colocar comentado o comando que a gente chama de comando nulo dois pontos isso é um comando viu gente e o comando false tá o comando true e o comando nulo dois pontos ambos sempre vão sair com estado de sucesso com aquele valor inteiro zero o comando false sempre vai sair com estado de erro aquele o valor inteiro neste caso do comando false um além do estado de saída de cada um desses comandos eles não fazem mais nada por isso que eles também são chamados de comandos nulos ok muito bem vamos brincar um pouco com eles então vou fazer aqui true e vou fazer o eco cifrão interrogação e eu tenho zero eu vou executar agora dois pontos eco cifrão interrogação zero vou executar o false eco cifrão interrogação um ok isso é legal para a gente inclusive conhecer um outro operador um outro operador que é o chamado operador de encadeamento condicional os operadores de encadeamento condicional eles vão permitir ou não a execução de um comando se o comando que vier antes desses operadores sair com sucesso ou com erro são dois operadores que fazem esse papel de encadeamento condicional vamos ver aqui o encadeamento condicional que a gente chama de end que é e em inglês deixa eu colocar o comentário ele é composto por dois caracteres dois exinhos comerciais o outro operador ele é chamado de or ou ou em português e ele é representado por duas barrinhas verticais então eu tenho um operador condicional e e um operador condicional ou em termos de lógica não faz muito sentido a gente chamar de e e ou porque uma operação lógica e ela vai comparar dois ou mais estados lógicos verdadeiro e falso e vai determinar qual é a saída a partir da análise desses estados então verdadeiro com verdadeiro eu vou ter verdadeiro verdadeiro e falso sempre vai me dar falso falso e falso sempre vai me dar falso então essa seria uma operação lógica e já uma operação lógica ou ela seria aquela operação lógica que compara dois estados lógicos e vai determinar como será a saída a partir da análise desses estados então no caso de uma operação ou eu teria que verdadeiro ou falso para mim significa tanto faz ou uma coisa ou outra então verdadeiro ou falso também é verdadeiro falso ou verdadeiro também é verdadeiro verdadeiro ou verdadeiro também é verdadeiro e apenas falso e falso será falso então como não há aqui uma operação lógica em andamento não faz muito sentido a gente chamar de e ou porém esses símbolos em outros contextos eles são de fato operadores lógicos não aqui no shell não aqui na nossa linha de comandos ok mas a gente mantém o nome para facilitar porque falar operador de encadeamento condicional que permite a execução de comando com estado de saída de verdadeiro é longo demais então a gente vai dizer simplesmente o operador e e operador ou pela aparência dos símbolos ok combinado isso com vocês vamos brincar um pouco com eles e os comandos nulos true e false para ver como funciona essa coisa de execução condicional de comandos ok deixa eu limpar a tela deixa eu dar um ctrl c e limpar de novo o operador e vai permitir que o comando seguinte seja executado se o anterior sair com sucesso então vamos usar o true para ter uma saída de erro um estado de saída de sucesso o operador e e o comando vai ser um eco eco 1 eu quero que ele imprima para a gente o número 1 e ele foi executado perfeitamente saiu com sucesso este operador permite a execução do comando seguinte se o anterior for sucesso então maravilha agora se eu utilizar aqui o operador ou aqui mesmo sendo um estado de sucesso eu não vou poder executar o comando seguinte repara como não tem nada a ver chamar isso de ou não tem nada a ver com o conceito real de uma operação lógica ou porque ou em princípio qualquer saída verdadeira qualquer estado verdadeiro resultaria numa saída verdadeira então não faz muito sentido mas enfim está lá o eco 1 não foi executado eu poderia agrupar ou melhor encadear agrupar não é a situação eu poderia encadear vários operadores desses e outros comandos então por exemplo eu poderia ter true e eco 1 ou eco 2 ok aqui o que estaria acontecendo antes da gente dar o enter vamos entender o comando porque a gente não está decorando o comando correto aqui eu tenho um estado saída de sucesso o que vai permitir que eu execute o comando seguinte que por sua vez também vai sair com sucesso estado 0 logo esse operador não vai permitir que o terceiro comando seja executado o eco 2 executando eu tenho a comprovação disso aliás uma forma de você inclusive comprovar que a relação do operador com os comandos é 1 a 1 é trocando aqui as bolas vamos colocar o ou aqui e vamos colocar o e aqui ó dessa troca talvez você não perceba mas repare o que acontece o true saiu com sucesso eco 1 não foi executado qual foi o último estado de saída registrado ora foi o estado de saída do true isso daqui não foi executado então se eu tive um estado de saída de sucesso do comando true aí o comando eco 2 pode ser executado e ele foi mas o que acontece se eu colocar false aqui o false ele vai sair com o estado de saída de erro este operador o operador o permite que o comando seguinte seja executado apenas se o comando anterior terminar com erro não é verdade? então ele vai ser executado e qual vai ser o estado de saída desse comando eco 1 sucesso aí ele encontra um operador condicional e que permite a execução no comando seguinte por isso que eu vou ter aqui nesta situação a execução de ambos os comandos eco 1 e eco 2 entendeu como funciona o operador de encadeamento condicional? repare a gente está fazendo um encadeamento condicional não é um encadeamento lógico não é uma operação lógica não é uma estrutura if else ela é equivalente ao if else se você pensar por exemplo nesta forma de escrever os seus comandos encadeados eu tenho aqui um estado de saída que pode ser true ou false dependendo do que for como nós vimos eu vou ter comandos sendo executados ou não eu posso até fazer aquele primeiro exemplo com o false na frente para você entender também false aqui eu escrevi place é false eu tenho uma saída com erro correto isto aqui não será executado porque este operador não permite então eu passo para o operador seguinte que vai receber o estado de saída do último comando executado quem foi o último comando executado o false por isso o eco 2 vai poder ser executado então nessa forma de escrever esse encadeamento de comandos eu tenho um equivalente ao a um if else de outras linguagens mas morre aí a semelhança porque este operador aqui e este operador aqui os dois operadores eles sempre vão observar o último estado de saída independente de onde na linha de comando ou na sequência de comandos ocorreu essa operação esse estado de saída ok muito bem agora só um detalhe aqui de construção vocês estão vendo a saída 2 eu vou limpar aqui porque vocês só precisam ter cuidado com uma coisa eu posso ter false e e e aí escrever um outro comando eco 1 e nada é executado mas eu não posso aqui na linha de comando colocar e e false tá porque eu tenho um erro de sintaxe ok esse operador ele é chamado de binário ou seja ele exige dois operandos como nós falamos ali no operador de atribuição igual né que a palavra que vem antes é um operando a palavra que vem depois é um outro operando então se eu tenho dois operandos com um operador eu tenho um operador que se chama binário ok muito bem é basicamente para eles não terminar com o erro né é melhor até a gente limpar a tela e bom é basicamente isso que a gente precisa saber por hoje sobre o processamento de comandos tá sobre as etapas de processamento dos comandos que a gente digita no shell então deixa eu voltar aqui né como eu já deixei aqui escrito vamos repetir né a aula que vem a gente vai falar sobre os comandos simples e compostos por isso que eu não entrei muito no assunto dos operadores de encadeamento condicional e nem de outros operadores de controle principalmente porque a gente vai entender a linha de comando em si na próxima aula a gente vai ver o que compõe um comando como os comandos como eu posso criar listas sequências de comando como eu posso encadear esses comandos e o que são comandos compostos e quais são os principais comandos compostos que a gente tem à disposição no shell já nas outras aulas a gente vai entrar nas expansões que é um dos assuntos mais importantes para quem vai utilizar o shell principalmente para quem vai programar mas também para quem utiliza na linha de comando e depois a gente vai falar na própria filosofia UNIX implementada e na prática através de redirecionamentos na aula 9 e dos pipes na aula 10 ok então gente muito obrigado e a gente vai se falando mil desculpas pelo barulho mil desculpas pela demora causada pelo excesso de barulho que eu estou tendo desde a semana passada mas a gente vai em frente vai fazendo com amor e muito carinho todas essas aulas aqui desse nosso curso Shell Gnu falou um grande abraço